Todos nós já tirámos fotografias, mas será que sabemos sempre o que é que estamos a fazer? Hoje estreamos uma rubrica nova. Hello, malta, sejam bem-vindos. Como já viram, estou muito bem acompanhada pela Marta Duran. Marta, bem-vinda. Obrigada. Marta, tu és fotógrafa de viagens, não é? De viagens. E não só, mas acima de tudo, de viagens. No fundo é aquilo que tu mais gostas de fazer, não é? Andas por aí a viajar pelo mundo e a mostrar pelas tuas lentes tudo o que acontece. Exatamente. Só que ia perceber, há quanto tempo é que começaste a tirar fotografias assim a sério? A sério? Diria que há 4 anos, mas desde que comecei a viajar, ou seja, mais ou menos há 10 anos, que me lembro de ser a única, sempre com uma máquina pequenina a fotografar, a captar todas as imagens, os momentos, para mais tarde não me esquecer deles, não é? E essa máquina pequenina, entretanto, foi tendo 2 upgrades ao longo dos tempos. E agora já, a pequenina cabia no bolso e agora só numa mochila, pesada, que as costas já doem às vezes. Já traz mais desequipamento de fotografia do que roupa para as viagens. É literal, isso é literal, Joana, é literal. E assim, para quem não percebe grande coisa, não é? Sabe os básicos, se calhar sabe enquadrar com o telemóvel, o que é que achas que devíamos mesmo saber para começar sobre fotografia? Olha, para começar, é exatamente pela base, não é? Saber os pequenos conceitos para depois conseguir construir uma imagem, uma fotografia. E diria que o mais importante é talvez a exposição, o ISO, o foco, depois da abertura, a velocidade e entre outros, que acho que ainda vamos falar mais à frente. Começaste por falar em exposição. Assim, para quem não percebe mesmo nada, o que é que isso é na prática? Então, exposição é tal e qual como falamos, é a quantidade de luz que entra na nossa máquina, na nossa lente. E nós podemos controlá-la através do F, da abertura da lente, ou da velocidade. A abertura da lente é o F. Por exemplo, 2.8 entra mais luz. O F13 entra menos luz. E depois temos a velocidade. E isto é o tempo que a lente está aberta, portanto, que o obturador está aberto. Se está a mais tempo, entra mais luz. Se está a menos tempo, entra menos luz. Ou seja, por exemplo, queres fotografar um jogo de futebol. Quanto mais rápida for a velocidade, mais consegues captar o momento. Percebes? Para não falhar nada. Agora, queres tirar, por exemplo, uma fotografia noturna. Tirar as estrelas. Precisas que esteja muito aberta para entrar mais luz e poderes captar, então, as estrelas. Ou então, quando queres aquelas fotografias, os chamados panning, não sei se sabes o que é. É o arrasto. Ah, sim, sim, com as luzes. Quando queres fotografias de arrasto, também tens que deixar entrar mais luz na lente. Mas falaste aí em ISO. O que é isso? O ISO é a sensibilidade da luz ao sensor, portanto, à máquina. Vamos, numa forma muito simples, é uma luz falsa. Digamos, por exemplo, quando estás em ambientes mais escuros. Tens que acrescentar um bocadinho de ISO à tua máquina, à fotografia. Mas com cautela, porque pode trazer ruído. Aquelas manchinhas, aquele grão que tu vês na fotografia, pode-se dever também ao excesso de ISO. E se falarmos, por exemplo, em composição? Olha, composição tem imensas regras, podes cumpri-las ou não. A primeira regra, e a mais falada, é a regra dos terços. Em que tu, de forma muito simples, tens no teu ecrã, quando tiras a fotografia, com o telemóvel, com a máquina, tens o ecrã dividido em quatro. E a regra é que tens que colocar o objeto na intersecção das linhas. Portanto, podes agarrar no telefone, escolher para pôres a grelha e que começares a treinar dessa forma. Depois tens outras regras, os campos de fuga, portanto, imagina duas linhas e tens lá à frente o teu objeto. E depois ainda tens as simetrias, é fácil explicar, no sentido, por exemplo, tiras uma fotografia no meio de uma casa e segues, por exemplo, a linha que está a meio, ou que tens que juntar aquelas duas vértices da casa, simétrico. Nós estamos aqui a falar da parte que é mais técnica, não é? Sim, e depois esta parte das regras que existem, obviamente, às vezes faz sentido cumpri-las. Por exemplo, fotografias de arquitetura, acho que tem que fazer sentido que esteja tudo simétrico, não é? Quando é arte, paisagens, qualquer coisa que viste numa viagem, vai do teu olho também daquilo que tu queres captar. Sou eu que estou a viver aquele momento, não é? Então, é a minha forma de expressar. Já estou inspirado. É quase como pintar um quadro, não é? Sim. A tua, podemos olhar as duas para o mesmo quadro e dizer, aquilo não me diz nada e aquilo inspirou-me. Exatamente, exatamente. Então, e no que diz respeito a foco? Tenho uma ideia do que será, não é? Para não ficar desfocado, mas não é assim tão simples. Logo, aí é o mais importante, a fotografia não ficar desfocada, apesar de, há fotografias de arrasco que estão meio que desfocadas e são espetaculares na mesma. É suposto, aí não foi sem querer. Depois tens dois tipos de foco, um que tu podes controlar, o foco manual, que as lentes têm, e depois o foco automático, que hoje em dia as câmaras estão preparadíssimas e têm, pá, um foco incrível. E depois também podes controlar o foco com o F. E agora? O que é que é o F? A abertura. A abertura. Exatamente. Por exemplo, estou-te a tirar agora um retrato e eu vou focar no teu olho. Sim. Mas se eu estiver a usar um F, uma abertura 2.8, o que é que vai acontecer? Tu vais estar focada e a parte de trás vai estar toda desfocada. Boa Instagram. Bom, isso é um retrato. Sim. É o modo retrato. É o modo retrato, exatamente, que até hoje os telemóveis têm o modo retrato. Exatamente. Ok, já falámos de exposição, do ISO, falámos da composição, do foco. Da abertura, da velocidade. Sim. Estás prós, mana? Quase. Estás a ir aqui uma fotógrafa. Já posso ir contigo de viagem? Levo-me a mochila do material. Ai, que bom! Mas então está-me a escapar aqui alguma coisa? Agora, se calhar, por último, o balanço de brancos. Portanto, é uma opção que tu também tens na câmera, não é? Que balanceie os brancos dependendo da situação em que estás. Por exemplo, se estás na rua, uma luz natural, podes selecionar a opção luz natural e fotografas. Vens para dentro do estúdio, tens outro tipo de luz, tens que alterar o balanço de brancos para outra situação. Portanto, basicamente, apesar de para começar, eu até aconselho, como é tanta coisa, pôr no automático. Porque a câmera também tem essa opção. Automático. Não sei se tem a ver, eu às vezes vejo os fotógrafos, parecem que estão a fazer alguma coisa na câmera e a apontar para uma parede branca ou qualquer coisa. Exatamente, é isso. Exatamente. Já estou, prova, já sai daqui a tirar fotografias. Estou não. Então ajuda-me aqui a recapitular. O que eu percebi, há aqui três pontos essenciais para quem quer tirar fotografias assim à séria. Exatamente, que é a velocidade, a abertura, que é o F e o ISO. E a conjugação destes três pontos é o que te faz a fotografia. E agora, aqui o essencial é de sair de casa e treinares, praticares para conheceres a tua câmera da melhor forma e saberes que quando estás num momento vais ter aquela velocidade e aquela abertura de lente. Põe o ISO ou não põe o ISO? Estes três pontos que são essenciais para tu saberes na ponta da língua e nos dês a fotografar para criar uma fotografia perfeita. Há mais alguma coisa que tu aches que vale a pena partilhar com quem está ainda a começar a aprender? Olha, o essencial, e foi assim que eu comecei, é ver muito conteúdo no YouTube como este e aprender com quem sabe, com quem tem alguma experiência. E depois, se calhar, ainda mais importante é realmente sair e testar os teus conhecimentos, a máquina, tentativa, erro. Quantas fotografias é que eu não tenho desfocadas e às vezes ainda acontece. E acima de tudo também ser diferente. No sentido em que hoje em dia as pessoas querem tirar todas a mesma foto. Tenta não tirar a fotografia do ângulo mais básico. Em vez de tirares aqui, se calhar baixas-te e vais à planta tirar e tentar enquadrar. Marta, acho que já fiquei aqui com umas ideias. Agora é treinar também, ajuda muito. Obrigada por teres vindo e por toda a tua ajuda. Ainda vamos contar contigo mais uma vez aqui no Vortan Viewfinder. Obrigada e até à próxima. Já sabem que se quiserem continuar a seguir estas dicas de fotografia, é só seguir a Vorta nas redes sociais. Enquanto a nós, até à próxima. Tchau. 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 Tchau.